Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo. Como é grande O meu amor Por você. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você. Lá 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 lá. Bom, gente, falar do Trail do Cabo é muito, é muito, é muito simples. Eu sou um cidadão nascido em 1951 nessa cidade E tudo que nós temos desde aquela época aqui é valoroso, são as pessoas, são as famílias, são os grupos que a gente faz, acontece no nosso dia a dia. Portanto, hoje que a Raul do Cabo faz 27 anos de emancipado, é muito fácil para a gente dizer por que o nosso coração bate tão forte por essa cidade. O povo hospitaleiro, as pessoas amigas, as nossas famílias que residem aqui, as nossas histórias, nossos amigos que já se foram, que fizeram parte dessa cidade como um todo. Nos dá muita alegria no nosso coração em falar deles e eu sei perfeitamente que onde eles estiverem estarão junto com a gente alegre por termos uma cidade fabulosa. Vou aproveitar a oportunidade para contar uma historinha da Raul do Cabo, vivida há bastantes anos atrás. Nós tivemos aqui na época do prefeito, quando nós não éramos emancipados, nós tivemos aqui uma situação muito engraçada. Vem na ocasião o prefeito de Cabo Frio e recebeu o governador do estado do Rio junto com a sua comitiva. E aqui no Arral do Cabo tinha uma bandinha e a bandinha tocava, tocava recebendo o governador, recebendo as autoridades. E nesse grupo de autoridades veio o chefe da Casa Civil naquela época, todo cheio de condecorações. Era um homem que vivia, como se diz, o chefe da polícia do estado do Rio de Janeiro. E na bandinha, na frente do palanque, tocava muito, muito acirrada, fazendo uma brincadeira e tal. E tinha um vereador que foi falar na ocasião e ele começou. Senhor, excelentíssimo senhor, prefeito de Arral do Cabo, excelentíssimo senhor, governador de estado. E foi assim mesmo. E a filha dele do lado falou, papai, fala do moço que está ali, que também é autoridade. Ele olhando para o chefe da Casa Civil, dizendo, e eu queria agradecer aqui a presença do, ele não sabia dizer o nome do cara, e falou, sou o presidente da banda que está aí. Aí foi aquela coisa toda, né? O governador começou a rir e o cara era, naturalmente, o cara era chefe da Casa Civil. E essa é uma história que aconteceu no Arral do Cabo, que o pessoal achou muito engraçado na ocasião. E eu queria uma oportunidade também dar os parabéns para todos os cidadãos cabistas, para todas as autoridades e para a nossa cidade, que completa, neste ano, 27 anos. Parabéns, Arral do Cabo. TV Arraial, canal 4, o canal que mostra nossa gente. Aqui, a gente se vê.